Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Auron e estamos aqui com outro vídeo de Guild Wars 2 no WWW, como vocês sempre gostam aí. Então galera, antes da gente começar, feliz ano novo pra vocês aí. 2018 traga bastante loot pra você dentro do jogo. E eu resolvi fazer esse vídeo, mas é por birra mesmo. Pra quem não sabe aí, a nossa guilda Brazilian Folk, ela tá há bastante tempo já no Yax Band, né? A gente foi criado no Yax Band porque eu meio que a gente, quem criou, né? Eu e o Atra, a gente é bem nativo do Yax Band. Então assim, a gente joga bastante WWW e bastante dos jogadores que estão entrando na guilda estão querendo jogar WWW. Então, e tem muita gente aí de Envil Rock, né? Que é o servidor que tá com o link nosso aqui. E muita gente do Yax Band também, né? Que tá interessado. Tanto na guilda quanto no WWW. Então, pra vocês, ou então pra você que é de outro servidor também e que gosta bastante de fazer WWW e tá começando agora a fazer, eu tenho uma informação bastante importante pra vocês que é o jogo de Sieges. O que que é o jogo de Sieges? A gente tem aqui algumas Sieges... Ignora o meu inventário aqui porque eu tava arranjando o meu banco ali e eu acabei colocando um monte de coisa aqui que eu devia ter colocado no banco de novo. Mas beleza. A gente tem alguns tipos de Sieges aqui. A gente tem a Superior Siege, que é essa roxa aqui. A gente tem a outra variedade de Siege, que é essa azul. E a gente tem a Siege amarela, que é a Siege de guilda. Essa azul não vale porcaria nenhuma. Você às vezes dropa, você pode vender ela ou então pode doar pro líder da sua guilda. Ou então pro banco da sua guilda. Com essa azul a gente faz uma dessa roxa. O que que acontece? Vamos comparar aqui. Vamos colocar o Arrow Cart. O Arrow Cart, por exemplo, você precisa de 40 de supply pra fazer essa Siege. O Superior Arrow Cart você precisa de mais 10 supply e ele faz muito mais dano. Então essa Siege roxa faz muito mais dano do que essa Siege azul. Se você quiser colocar Siege em algum lugar, nunca coloque essa Siege azul. Mesmo que você tenha no inventário. Se você for pesquisar, por exemplo, aqui no Trading Post, você vai ver que essas Siege roxas não são tão caras. Então se você quiser ajudar o seu servidor, a sua guilda, nunca coloque Siege azul. Pelo amor de Deus. Sério mesmo. É perda de tempo. Eu não sei porque eu escrevi suporte aqui não, mas tudo bem. Superior Blueprints. Vou esperar o jogo aqui. Carregar. Tá vendo aqui, ó. A Superior Blueprint não é tão cara assim. A Balista, por exemplo, é 2 silver. A Flame Rain é 8 silver. Trebuchet é 5. O Aero Kart é 7. Isso não é tão cara. E isso dura semanas. Tipo, isso dura a semana inteira se você ou se algum pessoal do seu servidor se coordenar. Por quê? O que que acontece? Essa é a parte que mais me deixa com raiva no meu servidor, que é o EX Band. Porque o pessoal do EX Band acha que você ganha o jogo sem Siege. E isso não é verdade. Se você for atacar alguém e eles tiverem Siege, se tiverem bastante Arrow Kart. Eles tiverem bastante Supply aqui dentro. Eles tiverem esse Shield Gem. Você não vai conseguir capturar o objetivo rápido. Então, uma coisa aí que a gente tem aqui, ó. Se você for clicar em cima da sua Siege, você vai ver esse ícone azul aqui. É o tempo de expiração da Siege. Tá vendo aqui? Tá falando Time Left, 52 minutos. Se passar esses 52 minutos e ninguém vir aqui e apertar F na Siege. Ela vai simplesmente desaparecer. Beleza? Eu vim aqui, apertei F. Agora resetou o tempo. Foi pra uma hora. Sacou? A única coisa que é isenta disso aqui é as Sieges que são Siege de Tower. Por exemplo, essa morta aqui é uma Siege de Tower. Aquele canhão ali, ó, embaixo, também é uma Siege de Tower. O Burning Oil é uma Siege de Tower. Então, essa você vai ver que não tem o símbolo azul aqui. Mas se você for olhar, esse Arrow Cart aqui, ele vai ter o símbolo azul. Esse outro Arrow Cart aqui que eu construí também. Vai ter o símbolo azul lá, 50 minutos. Esse Shield Jam também tem o símbolo azul aqui. Acabei de resetar. Então, faz um favor aí pro servidor que você joga. Faz um favor pra guilda de WW que você joga. Sempre que você vier em uma Tower, que você estiver passando, mesmo que seja pra pegar Supply, verifica o objetivo. Às vezes, ó, 35 minutos. Às vezes, você chega aqui e só de você apertar F em todas as Sieges que estão aqui dentro, você ajuda o seu servidor bastante. O que vai que você chega aqui, a Siege tá com 5 minutos pra decair e alguém começa a atacar, tipo, na hora que ela vai decair. Vamos supor que você tem 20 Sieges dentro do... Dentro do... Ó, essa daqui, ó, 29 minutos. 40 minutos. Vamos supor que você tem Siege dentro... 20 Sieges dentro de uma Tower como essa aqui. E o outro servidor tá vindo te atacar. E você tem 2 minutos pra colocar... Pra apertar F em todas as Sieges. Alguma dessas Sieges vai sumir. Na hora que o seu servidor... Na hora que o outro servidor vim atacar aqui, você não vai ter nada pra defender esse objetivo. Ou seja, vai facilitar e muito o seu inimigo a capturar esse objetivo. Então, assim, sempre que você vê uma Siege e você estiver passando pelo objetivo, a minha dica é... Sempre vai ali, aperta o F na Siege e vai embora. Porque você apertando um F em todas as Sieges aqui, se você tirar 2 minutos pra você apertar F em todas as Sieges aqui do... Do seu... Do objetivo, da torre, do castelo, da equipe. Se você tirar 2 minutos pra você refrescar a Siege aqui e avisar no mapa, ó... Refresquei a Siege de local tal. A galera vai te ajudar. A galera vai te agradecer. E... Isso é muito importante. Ainda mais quando o mapa tá lotado, igual o mapa tá lotado aqui agora. Então, o mapa tá lotado quer dizer que a gente tem um comando que tá atacando o objetivo de outro servidor. E defendendo os nossos objetivos aqui. Por exemplo, ó... Tá tudo T3. Tá tudo fortificado, ó... T3. 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 Clovan também tá T3. Wild Creek tá T3. Só os nossos Camps aqui que... Capturaram. Mas Camp é fácil porque não tem quase fortificação nenhuma. Então, galera... A minha dica pra esse jogo de Siege é... Sempre... Chegue... Em algum lugar. Se você estiver passando por algum lugar... Tira 2 minutinhos, vai lá... Dá um refresh na Siege... Porque elas duram 1 hora. Se você chegar, apertar F... Se ela estiver faltando 1 minuto pra sumir... Se você chegar e apertar F e entrar nela... Ela automaticamente vai pra 59 minutos e 59 segundos. Então, é... É isso aí, galera. O vídeo de hoje é isso. É porque eu tô bastante puto com o nosso servidor aqui... Porque o pessoal não sabe jogar jogo de Siege, entendeu? E a gente perde muito objetivo... Porque o servidor dá mole. O pessoal não vem aqui e não tira 2 minutos. Então, é... Sempre que você estiver... Passando perto de uma Siege... Lembra desse vídeo. Porque... É muito importante, galera. Então... WVW é um jogo... Bastante interessante. É um módulo bastante interessante no Guild Wars 2. Porque... Você sempre tem Commander novo. Você sempre tem Commander antigo. Que tá... Que sabe jogar o jogo. E todas as lutas são diferentes da luta anterior. Então, assim... Ajuda o seu servidor. Ajuda a sua guilda. Então... Duas coisas pra esse vídeo. Primeira. Sempre coloque ou Superior. Que é essas roxas. Ou Amarela, que é a de guilda. Amarela de guilda fica aqui, ó. A gente não tem nenhum aqui, ó. Mas a... Ela fica aqui. Então... Se você tiver, por exemplo, Scribe. Se você... Se você tiver treino na disciplina Scribe. O jogo tá travando hoje. Foda. Por exemplo. Eu não tenho quase nada de Scribe. Mas se você tiver treino na disciplina Scribe. Você pode forjar essas... Você pode forjar essas... Essas Siges aqui de guilda. Essas Siges de guilda são muito melhores. Porém. Por que que elas são muito melhores? Ela faz tanto dano quanto a... A Sige de... Ela faz tanto dano quanto a Sige roxa. Porém. Ela gasta menos Supply pra poder ser... Pra... Pra ela poder ser feita. Entendeu? Então você vai gastar menos suprimento aqui pra poder fazer a Sige. Não sei. O jogo tá travando hoje com força. Mas é isso aí, galera. Sige. Sempre aperte o F ali pra poder dar um Refresh na Sige. E sempre construa ou o tipo de Sige amarela. Que é a Sige de guilda. Ou a Sige roxa. Se você tiver Sige azul. E você não quiser jogar fora ou vender. Dá pro seu líder de guilda. Procura lá o líder de guilda. Né? Que a gente sempre tá jogando por enquanto. Ó. Olha o tanto de gente hoje que tem no... Que tem Bia aqui que tá jogando o jogo. Vai lá. Pergunta o líder da guilda se ele vai querer a Sige pra poder fazer WVW. Ou então é... É... Vende a Sige no Tipi. Aquela Sige azul. A Sige roxa. A gente agradece bastante o uso. Né? Tem muita gente aí no... Que tá... É... Na Folk agora que tá doando o Sige azul. Né? Inclusive se você vier no WVW. Você vai ver que você vai receber bastante dessas... Blueprint Cases aqui. Que dão Sige azul. E essa Superior Blueprint Cases que dá Sige roxa. Então é... Se você tiver aí Sige e você quiser contribuir. Ajuda a gente lá. Ou pro líder. Ou então vai lá no Guild Hall e deixa lá. E... Ajuda o seu servidor, cara. Sério mesmo. Vai lá. Tira uns dois minutos lá pra poder dar uma olhada na Tower. Avisa no Map Chat. Porque a galera vai te... A galera vai te parabenizar. Vai te agradecer. E o pessoal vai saber que você é um jogador sério. Entendeu? Porque conforme você for fazendo isso. A galera do seu servidor vai saber quem você é. Se você joga com um ou dois personagens. A galera vai saber que você é um personagem que ajuda. Você é um jogador que ajuda. Porque eles vão reconhecer o seu nome. Se você fizer isso aí duas semanas seguidas. A galera vai reconhecer o seu nome. E vai ter comando e até te perguntando as coisas depois. Então... É... Esse vídeo aí fica pra vocês pensarem aí. E sempre lembrar na hora que você vê uma Sige. Pra poder dar um refresh nela. Valeu galera. Eu sou o Auron. E até o próximo vídeo. Fui.